Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos aprender a como escrever de acordo com a norma da língua portuguesa. Iremos aprender sobre algumas irregularidades sobre a nossa língua, algumas palavras que podem nos confundir na hora de lermos, por exemplo. Vamos aprender também um pouco sobre aquelas palavras que possuem duas letras iguais, lado a lado, como o dois R's ou o dois S's, que formam sons diferentes em uma palavra. Além disso, vamos falar sobre a letra H, uma letra que, mesmo que apareça em muitas palavras, geralmente não representa nenhum som. Bom, vamos lá, então. Talvez você já tenha percebido, de tanto falar com os seus amigos ou de tanto escrever na sua escola, que o som S pode ser representado de diferentes maneiras, conforme a gente escreve. Uma dessas maneiras se dá com as letras S e C. Como, por exemplo, na palavra CRE-CER. Nessa palavra, temos as letras S e C representando o som S. A palavra FORÇA é uma palavra que possui o C cedilha representando o som S. Já a palavra ASSINATURA é uma palavra que possui dois S's para representar o som S. Da mesma maneira que todas essas palavras possuem SC, C cedilha ou dois S's representando o som S, Temos também palavras com um único S que representa esse som, como, por exemplo, a palavra SAPO. Percebeu? A nossa língua possui diferentes formas de representar o mesmo som. Se formos escrever alguma palavra que possui o som S, devemos prestar atenção se essa palavra precisa ser escrita com S, com SC, com C cedilha ou com dois S's. Bom, para essa aula, eu trouxe um texto de exemplo para que a gente consiga ler e encontrar palavras que podem nos confundir na hora de escrever ou na hora de ler um texto. Palavras que precisamos prestar atenção na norma culta da língua portuguesa antes de escrevê-las. O texto que eu trouxe hoje é uma notícia e ele se chama 11 livros para ler antes de crescer. Como você pode perceber, ele é bem curto, só possui dois parágrafos. E é daqui que a gente vai extrair algumas palavras que precisamos prestar atenção na hora de escrever, prestar atenção na norma culta da língua portuguesa. Vamos ler o texto, compreendê-lo e depois vamos tentar encontrar essas palavras, tudo bem? O texto começa assim, 11 livros para ler antes de crescer. Se a infância passa rápido até demais, fica uma dúvida. Quais livros ler antes de crescer? Não precisa sair correndo nem brigar contra o tempo, mas a Folhinha fez essa pergunta para um time de escritores e ilustradores. A partir daí, cada um preparou uma lista própria de 10 livros essenciais para a infância. E, da união delas, chegou-se a um livro vencedor e mais 10 leituras imperdíveis. Bom, eu não trouxe a notícia inteira porque, senão, o nosso vídeo ficaria muito comprido. Vamos prestar atenção nestes dois parágrafos, então, para que a gente consiga encontrar as palavras para o vídeo de hoje. Logo no começo do texto, a gente tem a palavra passa. Essa palavra, como você pode ver, é uma palavra que possui dois S. Se a gente acabasse escrevendo ela com um único S, pronunciaríamos PASA, o que está errado de acordo com a norma culta da língua. Para representarmos o som S, precisamos, nesse caso, colocar os dois S. Logo depois, ainda no mesmo parágrafo, temos a palavra QUAIS. A palavra QUAIS é uma palavra que possui a letra Q. Na língua portuguesa, sempre que encontrarmos a letra Q, é importante que a gente saiba que, logo em seguida, precisamos colocar a letra U. Isso porque a letra Q não funciona sozinha no nosso português. Ela sempre precisa da letra U para representar o seu som, que nessa palavra fica QUA. Logo no final do trecho, temos a palavra CRESCER, que vimos um pouco antes aqui no vídeo. Essa palavra possui as letras S e C, formando um mesmo som, o som S. Bom, a gente viu que tanto na palavra PASSA quanto na palavra CRESCER, as duas possuem o som S. Porém, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que as duas são escritas de formas diferentes. PASSA com dois S e CRESCER com SC. Bom, para que a gente saiba sempre qual a maneira adequada de escrever as palavras, mesmo que elas possuam o mesmo som, a gente precisa tanto memorizar essas palavras, com o costume da leitura e da escrita, quanto pesquisá-las nos dicionários. É importante que a gente pesquise as palavras no dicionário quando não sabemos como escrevê-las, ou quando não sabemos o seu significado. Logo depois, temos a palavra PRECISA no nosso texto. Essa palavra possui a letra S, que está representando para a gente o som Z. Em seguida, temos também a palavra CORRENDO, com dois R's. Se escrevêssemos essa palavra com um único R, teríamos a palavra CORRENDO, que, na verdade, não existe na nossa língua. CORRENDO. Para que escrevamos adequadamente esta palavra, precisamos colocar os dois R's. Bom, ao longo do texto, então, temos várias palavras que podem nos confundir na hora da escrita, tanto por conta do som quanto por conta das letras que precisamos usar para escrevê-las. A palavra QUAIS, com a letra Q. A palavra PASSA, com dois S's. A palavra CRESCER, com SC. A palavra PRECISA, com S. Temos também a palavra ESSENCIAIS, também com dois S's, como com a palavra PASSA. A palavra CORRENDO, com dois R's. Além disso, logo no final do nosso exemplo, a gente consegue encontrar outras palavras que podem nos atrapalhar na hora da escrita. A palavra INFANCIA é uma delas. Bom, como a gente pode ver, precisamos escrever essa palavra com N no seu início e não com M. Isso porque a letra M geralmente aparece antes de P e B, como podemos enxergar na palavra imperdíveis, no final do nosso texto. Essa palavra possui a letra M no começo e, como podemos perceber, a letra P é a letra que vem logo em seguida. Ou seja, se formos escrever alguma palavra sem saber se devemos colocar M ou N, precisamos prestar atenção na letra que vem em seguida. Isso porque a letra M é uma letra que a gente escreve no final da palavra ou antes de P e B. Bom, além de todas essas palavras e letras que precisamos nos atentar quando estamos escrevendo, já que é importante que saibamos como escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa, existe uma outra letra que pode nos confundir bastante tanto na escrita quanto na pronúncia. Vamos ler mais um trecho do texto 11 livros para ler antes de crescer e vamos tentar encontrar mais algumas letras e palavras que precisamos ter atenção. Bom, o outro trecho do texto começa assim. O campeão não é nenhum conto de fadas antigo ou um clássico de Monteiro Lobato, embora eles estejam também na lista. O vencedor é a história de uma árvore e de um menino, a Árvore Generosa, um dos principais livros ilustrados americanos. Bom, além de nesse texto aparecer alguns exemplos que já estudamos na aula de hoje, como, por exemplo, na palavra campeão, a letra M aparecendo antes da letra P, ou na palavra clássico com dois S e a palavra generosa com S representando o som Z no final da palavra, temos também a palavra história. Bom, vamos prestar atenção nessa palavra e na letra que inicia essa palavra. A letra H é uma letra que, na nossa língua, geralmente não representa nenhum som, dependendo da palavra. Isso a gente pode perceber em várias palavras que começam com a letra H. A palavra história é uma delas, porém, temos também palavras como homem, hora, nomes como Horácio, enfim. A letra H é uma letra que não costuma representar nenhum som na nossa língua portuguesa. Geralmente, quando aparece no início de palavras. Isso não possui uma regra específica. Bom, o costume da leitura e da escrita nos ajuda bastante na hora de saber como escrever as palavras. Além disso, pesquisar no dicionário também pode nos ajudar nesses casos. Importante também que a gente saiba que a gente só consegue aprender essas palavras com o tempo, aprendendo aos poucos, memorizando aos poucos. Vai ser difícil de você lembrar de todas essas regrinhas de uma vez só. É apenas com a prática e com o tempo, tudo bem? Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em uma próxima aula. Tchau. 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 Tchau.